Nesse vídeo fiz o compilado de diversos momentos de predação no mundo microscópico. Aqui você vai ver seres unicelulares devorando animais inteiros, canibalismo entre protozoários e muito mais. Então prepare-se para ver de perto a luta constante pela vida que ocorre no microcosmos. No vídeo de hoje vamos assistir a uma cena dramática que revela mais uma vez a intensa luta pela sobrevivência que ocorre no microcosmos. Aqui vemos um paraméssion parado tranquilamente quando de repente um dileptus encosta nele com sua proboscide, perfurando com arpões que liberam toxinas. O contato provoca uma reação imediata do paraméssion, que nada rápido e uma tentativa desesperada de escapar. Mas o estrago já foi feito e a lesão é grave demais. Infelizmente nosso pobre paraméssion acaba morrendo. E logo em seguida vários protozoários carniceiros do gênero Littonotus aparecem e o consomem brutalmente. Essa cena é um lembrete de que assim como no mundo macroscópico, o microcosmos é cheio de perigos e batalhas intensas. No vídeo de hoje vocês conhecerão essa criatura que parece uma cobrinha do mundo microscópico, mas que na verdade é um protozoário do gênero lacrimária. Esse ser unicelular é um caçador extremamente voraz, com uma constituição celular única, que permite estender seu citoplasma como se fosse um longo pescoço. E é fazendo exatamente isso que ela caça suas presas. Vejam só o exato momento em que a lacrimária captura outro protozoário. Para isso ela usa suas estruzomas, pequenas organelas que disparam toxinas paralisantes. Ao receber a toxina a presa paralisa instantaneamente e agora ela será engolida por inteiro pela lacrimária. Brutal né? O microcosmo é realmente cheio de surpresas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas descubram um incrível mundo microscópico. No vídeo de hoje vamos assistir a uma cena impactante do mundo microscópico. Veremos como uma Hidra captura e engole um microcrustáceo conhecido como Daphne. A Hidra é um animal. Trata-se de um pequeno quinidário que vive em ambientes aquáticos de água doce, como lagoas e rios. Com seus tentáculos cobertos por células urticantes chamadas nematocistos, ela consegue capturar e paralisar suas presas com veneno. Esses tentáculos são extremamente sensíveis e eficazes, permitindo que ela capture suas presas. Agora vejam a Hidra em ação. Aqui ela já paralisou a presa com seus tentáculos venenosos. É incrível observar como esse animal pode distender o corpo para engolir uma Daphne inteira. Uma vez que a presa é engolida, a Hidra começa o processo de digestão. Ela libera enzimas digestivas que dissolvem a presa, permitindo que os nutrientes sejam absorvidos pelo seu corpo. Esse processo pode levar várias horas. Agora vejam como ela ficou bojuda. Pois é, pobre da Daphne. Hoje vamos testemunhar uma cena assustadora do mundo microscópico. Um protozoário da espécie Omaloson vermiculare que vive em ambientes aquáticos de água doce, devorando um rotífero inteiro. Aqui temos o protozoário se aproximando de sua presa. Em um rápido movimento, ele faz contato com o rotífero e libera seus toxicistas, pequenas estruturas que liberam veneno para paralisar o alvo. O rotífero, um animal multicelular, está agora colado ao protozoário predador, imobilizado. Começa então o processo de deglutição. O protozoário dilata sua abertura celular, abocanhando o rotífero e puxando para dentro. Dez minutos depois e o rotífero ainda não foi completamente engolido. Finalmente, após mais 20 minutos, o rotífero foi completamente devorado com sucesso pelo protozoário. É impressionante ver como um organismo unicelular pode dominar e consumir um animal multicelular inteiro. O microcosmos realmente nunca deixa de nos surpreender. Nesse vídeo vocês vão testemunhar uma cena aterrorizante. Essa ameba gigante está caçando e capturando vários paramécios de uma só vez. A ameba se move arrastando-se por superfícies com projeções de seu citoplasma conhecidas como pseudópolis. Com esses tentáculos celulares, ela cerca e envolve suas presas, que depois são sugadas para dentro de sua célula e digeridas lentamente. Mas você deve estar se perguntando, por que os paramécios não fogem do ataque lento da ameba? Bom, existem algumas razões para isso. Uma delas é que no ambiente restrito da amostra entre lâmina e lamínula, o espaço é muito limitado, dificultando a fuga. Além disso, as amebas podem liberar substâncias que retardam os movimentos das presas, tornando-as ainda mais vulneráveis. Essa cena nos lembra que no mundo microscópico a sobrevivência é uma batalha constante, e mesmo criaturas tão ágeis como os paramécios não estão a salvo de predadores lentos, mas incrivelmente eficientes. Hoje vamos testemunhar uma das cenas mais estranhas que já vi no mundo microscópico. Uma lacrimária canibalizando outra lacrimária. A lacrimária é um protozoário, um ser unicelular que vive em ambientes aquáticos como lagoas e rios. Conhecida por seu longo, entre aspas, pescoço extensível, era um predador voraz. Aqui vemos uma lacrimária ativamente vasculhando a área por presas, porém, uma das grandes aparece. Te dá um simples toque. Nesse momento, são liberadas toxinas por meio de organelas chamadas de extrusões. Logo em seguida, a situação se transforma num verdadeiro espetáculo da sobrevivência. A lacrimária é maior e, em um movimento impressionante, abre sua abertura celular o suficiente para engolir completamente o que restou da lacrimária menor após seu ataque. Esse comportamento canibal é algo raro e é a primeira vez que vi isso acontecer. O microcosmos é cheio de surpresas e comportamentos inesperados. No vídeo de hoje, vamos acompanhar uma bela caçada do mundo microscópico. Temos aqui um protozoário do gênero espatidinho e sua próxima vítima, esse protozoário menor do gênero euplótis. Mas também temos esse cenário repleto de outros micro-organismos, como essas micro-algas do gênero pandorina e alguns eventuais rotíferos. O espatidinho é um protozoário que possui formato de jarro e é encontrado em músculos e no solo úmido. Ele possui uma ampla região oral coberta por organelas especializadas em capturar e matar suas presas. Apesar de estar cercado por tanta vida, ele tem a preferência clara e se alimentar de outros protozoários. Dessa forma, assim que acha o momento certo, ele entra em ação capturando euplótis. Poucos instantes depois de ter começado o processo de deglutição, o euplótis já foi completamente engolido. Essa cena nos lembra como o microcosmos é cheio de surpresas e como a sobrevivência, seja no nível macro ou microscópico, é uma luta constante. O mundo microscópico é realmente um campo de batalha emplacável. Agora quero saber sua opinião. Então deixa aqui um comentário falando o que você achou do vídeo. Se gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas possam descobrir as incríveis e às vezes assustadoras surpresas do microcosmos. Pessoal, o canal está crescido bastante e agradeço muito pelo apoio de vocês. Para fortalecer ainda mais nossa comunidade, lancei o programa de membros. Como membro, você terá acesso a selos de fidelidade, emojis personalizados e eu darei prioridade em responder seus comentários. Além disso, você poderá assistir aos bastidores das edições dos vídeos que faço aqui para o canal. E também terá acesso a conteúdo exclusivo na aba comunidade, incluindo mais curiosidades sobre o mundo microscópico. A assinatura é de apenas R$ 5,00 mensais. Então se você gosta do canal e quer dar o próximo passo juntando-se a essa comunidade, considera se tornar um membro. Valeu então pessoal, vejo vocês na próxima. Tchau.